E aí, rapaziada, olha onde é que nós estamos, Poços de Calda. Filma aí. Hoje vocês vão ver uns fusca brabo aí. Vamos esperar aí que nós já estamos chegando aí. Esse amigo meu aí, ele só mexe com o Fusca Brabo. Então nós vamos fazer uma visita para ele hoje, aqui em Poços de Calda. Vamos ver o que ele tem lá de Fusca ou Arcoolid. Só o caminhão. Seu destino está à direita. Mostra aqui. Vou chamar ele lá. E aí, rapaziada, beleza? Para quem está chegando agora, esse é o canal Wagner Projetos. Sejam bem-vindos. E hoje, estamos em um lugar bem diferente. Trimilica Motors. Em Poços de Calda. Vamos fazer um apanhado do que tem aqui, ó. Tem fusca. Esse vídeo eu não sei se vai entrar antes ou depois do fusca. Mas, ó, só fusca. Para quem gosta de fusca, tem bug. Bastante bug. Ó, Poços de Calda. E agora, espera aí. Tem um, ó. Será que ele vai colocar motor estacionário? Aqui, ó. Já começou as... As bagunças. Olha da onde eu tiro a ideia. Isso aqui era um fusca de corrida. Filma aqui, Solange. Será que eu vou colocar esse aqui... O motor estacionário nele? Já tá no jeito aqui. Olha esse aqui. Aqui ele trabalha com corrida. Pera aí que vocês já vão conhecer o maluco. Olha só. Gaiola. Eu acho que primeiro eu vou mostrar o que ele tem de material. Um landau. Só essas rodas aqui. Bino. Mais fusca. Mais fusca. Rapaziada, o cara manja de fusca. E não é só de corrida, não. E aí, Binelli? Cadê, Binelli? Ó, tem até gordinho. E adivinha o que ele tá fazendo? Tá colocando um chassi de fusca nele. Tá dando pra ver, Solange? Uhum. Isso é só o que tem aqui fora. Fusca também, rebaixadinho. Por enquanto, só aqueles dois fusca diferentes, né? Vamos entrar lá dentro? Olha só, a porta de entrada. Só não mostra ele ainda, não? Aqui, ó. Será que ele vai funcionar, esse motor? E, ó, esse aparelhinho aqui. Mostra aqui, ó. Esse aparelhinho aqui, eu duvido que alguém saiba o que que é. E pra que serve? Olha só o naipe dos motores. Acho que depois eu vou ver se ele dá uma explicação. Ele tá meio ocupado, tá reformando a oficina. Uma CG bolinha. Ele deve tá reformando. Mostra o motor dela, ó. Rapaziada, aqui é a oficina dele. Olha o nível. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Olha só. Esse daqui, ele tá reformando, que é um fusca histórico. Vamos ver aqui? Se a gente consegue passar aqui? Aí. Vira, pelo jeito, vem da retífica. Mostra esse motor aqui, ó. Um fusca injetadinho dupla. Dá uma olhada no nível, rapaziada. Vocês vão ficar abismados. Com o nível de preparação. Gosta de bug. Ó, quem precisa de bloco de fusca aí, ó. Nossa, não tem ele. E pelo jeito, ó, tá na... O pessoal fala pátina. Olha só. Pelo jeito, ele tá reformando também. Depois nós já vamos conversar. Vocês vão conhecer o... Será que tem alguma coisa escondida aqui dentro? Nossa senhora. Mostra mais aqui, assim, ó. Aqui deve ser umas verba. Eu não sei se é quarenta e quatro. No mínimo, quarenta e... Quarenta é. Deixa eu colocar a luz aqui. Colocou a luz ou... Acho que não. Tá filmando? Tá. Colocou a luz? Não. Bom. E aqui é a azopaleira. Azopaleira que ele gosta também. Pelo jeito, deve ser tudo seis boca. Nós já vamos descobrir já. Uma ômega suprema. Essa daqui era do tempo que ele andava de kart. Colocava os kart aqui dentro, nós... Eu lembro que ele chegava na pista com ela. Andasse uma... Um turna. Ó, tem kart, ó. Por que que vocês acham? Tem kart ali? Tem kart ali? Tem kart ali? E seus amigos que a gente tem. É um mais maluco que o outro. Acho que o mais certinho aqui é baba. Consegue passar aqui, Solange? Esse aqui, pelo jeito. Opa, tem cana aqui. Tem mais kart aqui? E aqui, ó. Ó o nível do... Do rapaz. Copa Fusca. Tudo troféu. É pelo jeito... Ele andava de moto também, pelo jeito. Nessa parte eu não conhecia ele. Olha os brinquedinhos aqui, que o pessoal gosta. Pelo jeito. Bom, rapaziada, vocês querem conhecer o maluco? Mas antes disso... Você vai fazer funcionar ele agora? Vamos deixar pra conversar com ele depois? Só eu quero escutar... Desde quando eu cheguei, eu tô doido pra escutar esse barulho. Você conhece isso aí? Ó, apresentação. Depois nós vamos conversar com mais calma. Marcelo Tremelica. Tudo bom, Wagner? Amigão nosso, andamos de kart. Só que ele gosta de dois tempos. E a gente já se conhece há uns... 20... Nós estamos velhos também, né, Tremelica? 2011, né? Não, 2011? Não, antes de 2011. 2009, acho que foi, né? Corrida em pós de cauda, de kart. Nossa, tanto lugar a gente andou. Então o seu carro aí de lá, daquela época lá. Tá tudo espalhado por aí, né? Bom, vamos deixar. Você vai fazer... Funcionar... O que que tem esse motor aí? Esse... Esse aqui é um Fusca 62. Pera um pouquinho só. Só, Lange, dá uma paradinha. Antes de... A gente conheceu o Marcelo Tremelica. Pode ser... Eu conheci ele só como Tremelica. É ele que é o maluco daqui. Então, desde que quando eu cheguei, eu tô doido pra ver esse barulho aqui, ó. E ver esse equipamento. Então, vamos... Ele falou que vai estar regulando. Nós vamos ver primeiro. Depois a gente bate um papo melhor. Ó, o Vivian Clores. Marcelão. Então, obrigado por ter recebido a gente. Te agradeço. Você chegou numa hora que nós estamos de perna pro ar, fazendo faxina. Estamos reformando tudo aqui. Tá tudo bagunçado. Cara, o que interessa é o serviço. Ah, é? Mas a oficina bagunçada é sinal de... É, imagina você na tua casa, você começou a fazer faxina. Tá tudo de perna pro ar. Nós estamos reformando tudo, estamos fazendo partilha. Então, teve que... Não consegue nem andar aqui. Né? Foi na hora que você chegou. Bom, Marcelão. Deixa eu escutar esse barulho, cara. Faz tanto tempo... Deixa eu explicar primeiro o que é isso aqui. O que é que tem esse motor? Isso aqui é uma ferramenta que eu usava na concessionária pra você poder equalizar os dois caburadores. Caburador múltiplo. No caso da Volkswagen, era os motor com dupla caburação. Eu tinha um desses, que era do meu pai da época. Eu deixei cair, quebrou. E aqui é vidro com mercuro-cromo. Então, já era. Então, eu cheguei a ligar na Sum, na própria Sum. Mas isso é muito antigo. O pessoal que tá lá hoje falou, velho, eu tô aqui há mais de 15 anos, eu nem sei o que é isso que você tá falando. Eu nem tenho no catálogo. Eu consegui arrumar esse. Aí, eu não sei se a pessoa faleceu, o que que era. O que que acontece? Esse aparelho, você liga no vácuo, dos dois caburadores, embaixo da borboleta. Você pega a regulagem simultânea. Existe um que vai nos copinhos e tudo. Só que aquilo não é simultâneo. Se você comprar dois, você não sabe se tá ferido igual. É, eu conheço aquele que você põe duas bolotinhas e... Isso. Tem aquilo lá. Tem o outro que vem de fora. Tem os iguais de moto, que vai ligado no vácuo também, que é pra regular a moto. Esse aí já é próprio pra isso. E o que que tem esse motor? Esse nada. Esse é original? Esse é original. Ele era 1600 Turbo que montaram, mas tinha umas peças que não montavam coerente, com defeito. Então, a gente tá montando, tudo tá ali, um 1.9 Turbo, tudo zero, tudo do zero. E a gente deixou esse motor 1.600 original. Originalzinho? Não tem nada, 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 nada. Esse preparador tem mania de mentir. Não, não tem nada. A gente montou, você vai ver funcionando, não tem nada. E o outro vai ser um 1.9 Tudão. Então, tem cabeçotão com válvula grande, duto, câmera, comandão bravo, carcaça já é diferente, com dois circuitos de óleo, chama City Race, já é injeção eletrônica, já é um monte de bomba de óleo com circulação que eles têm, né? Por causa dos radiadores que eu já coloquei, filtro de óleo que Fusca também não tem. E tive que fazer alguma modificação aí de estética também, porque instalar o radiador lá na frente, você viu o tamanho do radiador? É, já, acho que mostrou lá no começo. Então, e tem outro com ventoinha que já tá aqui embaixo, porque eu já deixei pronto pro 1.9 Turbo. Depois é só instalar a injeção, e vim colocar. E vim colocar. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que equalizar o carburador, porque quando você equaliza ele, ele vai atingir... O trabalho é melhor, né? Não, ele vai atingir em duas situações. Primeiro, quando tá sem as varetas, que ele tá com as borboletas fechadas, ele tem dois parafusos em cada corpo, que regulam a abertura da borboleta. Então, se ele tiver um mais aberto que o outro, ele fica com funcionamento diferente, quadrado. Então, quando você... Esse aparelho é pra você deixar as varetas desconectadas, e você regula a abertura da borboleta. Deixou elas igual? Beleza, espera esquentar, que ele já tá quente, sair com ele. Aí você vem na mistura, acerta direitinho a mistura, aí você coloca as varetas de aceleração do carburador, e você pega no meio do cabo, e você puxa ela, mas pelo cabo. Por quê? Por causa das folgas. Então, você só encosta, como se você estivesse encostando o pé no acelerador. Então, ele vai dar o primeiro contato de abertura da borboleta. Quando isso tá desregulado, ele faz aquele barulhinho assim, depois ele vai, porque abriu o primeiro um, fica... A hora que abre o outro, ele pega. Dá uma engolida e vai. Isso, ele dá uma rateada e depois vai. Por quê? Um tá abrindo primeiro que o outro. Esse aparelho vai me dizer pra abrir os dois juntos. Rapaziada, depois daqui, ele tá explicando, porque ele é professor também, ele dá curso de preparação de motor de fusca. Agora, é... Não é mais motor a fusca. É ar-cooled. Sim, M.C. Ar-cooled. Então, quer dizer, pra nós é o velho e bom motor de fusca ar. Você ainda tá moderno. Na minha época, era motor a vento. Refrigerado a vento. Então, você já... Nós já vamos chegar nesse ponto. Tremelica, liga isso aí. Ele tá desregulado agora. Tá, eu acabei de montar o motor. Bom, ele... Vamos ver ele desregulado. E o acerto que ele vai dar. Peraí, tem que pôr a bateria. Dá um pause aí. Dá um pause. Tremelica, você vai fazer ele funcionar, ele tá quadrado. Quadrado... Ele tá desregulado ainda. É, nós montamos. E quando você coloca o caburador, não dá pra entrar com o caburador ali, né? Então, ele tá desregulado. Tá desregulado. Então, agora que nós vamos começar. Tudo que foi feito nele foi no olho, no axômetro. Então, agora nós vamos começar a afinação dele. Começar pelo caburador. Vamos ver se você consegue, na câmera, observar ele assim e depois ele der do acerto. Aqui vai acusar, você vai ver que interessa. Ali você vai ver como mexe. Olha! Mira no motorzinho. Ó, já percebeu que ele não tá paralelo? Tem um mais que o outro. Olha lá, ó. Tá conseguindo enxergar, Wagner? Já consegui enxergar, sim. Olha, o do lado esquerdo tá mais pra baixo e o lado de cima tá mais alto. Sabe por que que tá assim? O lado esquerdo tá dando mais vácuo. Então, o parafuso da abertura da borboleta do caburador do lado esquerdo tá mais aberto do que o outro. E tá, parece que tá redondinho, né? Não, pra mim. Falar, pode. Não tá. Fica olhando o que acontece. Fica olhando junto com a câmera ali, ó. O que que acontece a hora que... Tá vendo? Não, fica... Ele tá uma pequena... Não, fica olhando, ó. Eu vou fechar a borboleta do lado esquerdo. Eu vou soltar o parafuso do lado esquerdo. Fica olhando o que acontece. Tá dando pra ver? Pera aí, eu vou mexer. Deixa eu ficar de olho também. Ó, tá vendo? O lado esquerdo tá mais aberto, tá mais acelerado. Então ele vai diminuir a rotação porque eu vou soltar o lado esquerdo. Olha o que acontece. Viu? Passei da conta. Vou voltar um pouquinho. Aí, ó. Nossa. Quer ver, ó? Vou mexer no lado direito. Vou simular. Olha o que acontece se eu mexer no lado direito. Tá dando pra pegar legal? Olha lá, viu? Já baixou, ó. Vou soltar... Ó, vou mais ainda. Olha lá. Viu? Já mudou o barulho. Por isso que o mecânico quando não tem esse equipamento tem que ter um bom ouvido. A gente trabalha de ouvido. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, quer dizer, pode ver que uma vareta tá desconectada lá, ó. Olha lá do caminador. Aqui, ó. Isso. Agora, o que que acontece? Tudo bem. Então, a mistura tá mais ou menos regular do meio. Aí é outra coisa. A mistura é outra coisa. Agora, esse aparelho aqui, ó. Nós vamos pegar a hora que colocar a vareta. Rapaziada, isso aí é um curso rapidinho de acerto. Agora, você quer ver? O que que acontece? Olha o macete. Não, você vai dar os macetes agora? Vou. Você tem que puxar no cabo porque isso daqui tem folga. Se você pegar aqui, é uma coisa. Se você pegar aqui, ó. Você tem que puxar aqui, ó. Como se fosse lá no acelerador. Olha o que que acontece, ó. Eu só vou só triscar, ó. Ó. Tá vendo, ó. Vou só triscar, ó. Olha como ele tá quadrado. Por quê? Porque essa vareta que tava desconectada tá puxando primeiro que a outra. Tá bom. Como é que faz? Vamos ajustar ela. Isso daí é tudo os acertinhos que um bom mecânico faz. o pessoal nem sabe mais o que que é isso. É, é, é. Morreram tudo. Bom, vamos lá. Então, se aqui tava se aqui tava acelerando primeiro, eu tenho que soltar ele. Agora tem que ir devagarzinho. Vamos ver, senão eu passo a dar conta. Então, isso aqui tava baixando. Só encostava o pé no acelerador. Ó. Já mudou, ó. Tá vendo, ó. Tá quase. Tem que voltar só um pouquinho. Tem que ir bem devagarzinho, senão não fica filé. Essa é a diferença pra você andar um reladinho. Contrário. Isso é um acerto de... Contrário. Ó. Ó. Viu? Tudo é equalizado, né? Só um reladinho, ó. Ó. Agora falta só um pelinho. Esse pelinho que é difícil. Você nem percebe no olho. Ó. Ó. Viu? Isso, sem esse aparelho, você não pega nunca. Bom, rapaziada. Vamos ver agora como é que ele ficou de acerto. Dá umas duela aí, ó. É, ali já é diferente. Ele fica doido. Pera aí. Vocês viram a diferença dos mecânicos de fusca? É fusca mesmo. Não tem negócio de arco. Duvido que alguém faça isso hoje. Você vai passar o scanner aí? Você tem scanner pra passar? Tenho. Esse aqui e esse aqui, ó. É o scanner. Esse aqui, ó. Põe ali, ó. Ele fica doido, né? Que acelera. Vou te ensinar o macete que eu ensinei pra muita gente. Tem muita gente que faz igual. Pra você não ficar aqui desconfortável, né? Eu não tenho fusca. Eu não tenho fusca. Não tem problema, mas quem tá assistindo tem. Presta atenção. Ó. Isso é manha de preparador. Nossa. Mostra lá. Você não precisa ficar lá perto. Você não precisa ir lá. Você está quente. O cara, às vezes, não tem a manha. Vai tomar choque. Né? Então, você vem aqui, ó. Bom, rapaziada. Pera. Vamos ao teste final. De novo? Não, não. O teste final. Tem mais coisa. O teste final é o seguinte. Você não pode entrar dentro do carro. Ele vai ligar e desligar o carro, viu? Vê se você consegue ver. Vamos tirar ele daqui. Se ele chega da volta completa pra pegar. Vamos ver se eu tô mais ou menos regular do meio. Viu? Deu uma volta. Olha. Bom. Essa gasolina que você tá usando. Comum? E outra. Agora nós vamos ter que pôr a lâmpada de ponto e colocar no ponto porque tá na orelhada. Não sei que ponto que tá. Tá. Vamos fazer um... Deixa pra... Quem tiver curiosidade... Vocês já vão saber como é que vocês podem ter toda essa manha. Beleza? Que agora nós vamos fazer um tour na oficina aqui. Pra gente ver até onde ele pode ir. Esse era o motor original. Vamos fazer um tour. Vem cá. Esse motor aqui, o que que tem? Esse motor é uma... Esse carro, eu andava com ele em Osasco. Na década de 90. Esse Fusca aqui. Eu vou falar o que que tem. Isso aí eu puxava com 900 RR e GSM-100. Era um carro que eu andava na rua e corria com ele. Mas era um carro montado. Esse é um motor 1.8 a ar. Turbinado? Já era turbo Weber, que continua. Só que era o kit antigo. O kit que ia em cima. Naquela época não tinha kit embaixo. Então o cabeçote era original. Continua original. Era uma receita antiga. Então ele tinha um pistão maior. 90 e meio. Ia pra mil e oito. Um par de Weber. Um comando de aspirado. E a turbina. Andava com um quilo e meio mais meio. Total de dois quilos. Câmbio original, pneu radial. Acelerava com essas motos. Por exemplo. Eu tenho um Fusca. Eu quero fazer um motor igual esse. Você faz. É. Olha aqui. Não. Aqui. Vem cá desse lado da bancada. Ali é pra fazer mil e nove. Todas as peças. Tá vendo aqui? Olha lá. Bloco zero. Cabeçote zero já preparado. Kit zero pra mil e nove. Né? O virabriquim tá guardado. Comando tá aí. Tá tudo aí pra montar. Então você... Se o cara quiser. Pagando. Tem um motor desse. Tem. Aí ele escolhe a serendada. Dá pra ir até 2,500. Usando um bloco de Fusca original. Ô, ô. Tremirica. Você viu que a traseira daquele é escamoteável? Pra ficar melhor a manutenção. Solta a traseira inteira. Mostra lá, Solano. Eu acho que... Não sei se o pessoal... É? Aqui, ó. Ele... Ele... Você encaixa... Você solta os paralama. Isso aí é pra fazer uma manutenção melhor. Se tiver que desmontar o motor. Tirar cabeçote, isso aqui. Isso é tudo coisa de corrida. Tudo coisa de pista. Mas dá pra andar na rua, né? Dá pra... Ué, ali tem um depósito de óleo. Você não percebeu, né? Vem cá. Olha o tamanho da bomba de óleo. São duas bombas de óleo. Não é a bomba de óleo dupla que eles falam. O óleo do motor vai tudo aqui na hora que você dá a partida. Olha lá. Aquele tambor. Esse é o cash oil. Carte seco. Ele chupa tudo o óleo de lá e manda pra cá. Ah, isso aqui é carte seco? É pra carte seco. Por isso que fala. Ali tem um depósito de óleo e quando você funciona, chupa tudo o óleo do cárter e ele trabalha sem óleo lá. E o radiadorzão lá na frente, que você não viu. Igual daquele ali. Então isso tudo é coisa daquele carro que você tá vendo ali de visão 3. Por quê? Porque quando você usava naquela época o sem carte seco, você fazia a curva, a força gera tão grande... Jogava. O óleo ficava na lateral do motor e chupava ar, a luz acendia. Então só ali vai 10 litros de óleo e você pode fazer a curva que quiser, que não vai chupar nunca. Pode virar de ponta cabeça que... De ponta cabeça complicou. Mas ele é tudo concentrado ali. Então não tem como ficar na parede, porque é muito óleo. É diferente o cárter seco dali. Dali. E outra, o Vila-Briquim trabalha mais livre, né? Existem alguns... É tudo... Controversa, alguns caras que é... Mas sempre fizemos assim. Conta a história desse carro aqui, ô Trebilico. Isso aqui é uma réplica de um carro de corrida do falecido Arturo Fernandes. Ele é um piloto das antigas de Divisão 3. Ele começou nos anos 70. E quando a gente voltou do Paraná, meu irmão foi correr de Opala Classe C. Ele já corria de outras categorias. Mas ele falou, vou andar de Classe C, que eram estriantes e novatos pré-estoque. Era os Opala que não era estoque. Então o cara começava na Classe C, por exemplo, ou vinha de outra categoria e depois pulava pra estoque. E... Esse carro é histórico, então. Vou contar pra você. Então a principal categoria, até sair a estoque, chamava-se Divisão 3. Divisão 3, o que que é? Era o Fusca com o motor mexidão. Os 1600 com aquele escamburadorzão enorme, ó. Nossa. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha perto da minha cara. Esse é o pai da Zebra. Era o Zebra 48 DA. Isso aí você tem peça, tudo? Tudo, tudo. Os Maverick usam 4D, se o motor V8, quando não usa quadrijet, quadrijet é uma função, 4D é outra. E só uma pergunta, só antes, não cortando. Por exemplo, isso daqui é de Fusca. Se o cara quiser pra um Opala, um Gol... Sim, só trocar o coletor. Você tem tudo isso? Só troca o coletor. Entendeu? O carburador, ele é multifunção. Vê onde você quer colocar, até na moto você coloca. A CB usa uma Weber deitada. Entendi. A CB400 usa uma Weber deitada. Se você pegar o CartBilland, você pode colocar uma deitada também. É um apê cortado no meio. É, porque às vezes os caras, ou tem ele, não tem peça de reposição, pode mandar pro ser. Todo mundo. Isso aí, até na internet você acha. Tem loja especializada. Cara, a internet é tudo fácil. Você solta aqui, põe lá. Ah, não. O cara não sabe o que é. Pra fazer acerto. É. O pessoal morreu tudo que sabe mexer com isso daqui. Sabe por quê? Você vai engatar o quê aqui? Só tem você, Rodrigo. Não, tem mais gente, mas... Você vai engatar o computador aqui aonde? Não, não... É. O notebook, o scanner, tá tudo aqui, ó. Por isso que não é isso aí pra qualquer um. Cara, meu pai foi mecânico. Das antigas. O cara morreu tudo. É, morreu tudo, cara. Os caras que mexem com o carburador. Os mecânicos de antigamente regulavam no ouvido. Exato. Mecânico surdo você nunca vi. Não. Agora hoje os caras com scanner... Hoje é mamão com açúcar. Hoje você coloca lá, o computador, se você souber operar ele, tem que saber operar ele. Ele te fala tudo. Então é mamão com açúcar. Ali não. Ali você tem que ser veiaco. Tem um aparelhinho... Aquilo é pra outra... Carro de corrida eu não uso aquilo, porque não tem baixa. É só na alta. É, você já sai com 3, 4 mil giros, então pra que baixa? Você tava falando do carro histórico, nós já estamos... Ó, o duro é que quando a gente encontra uns caras assim, rapaziada, nós já chegamos aqui, já tem horas que nós estamos batendo papo, conversando das antigas, de kart. É mais kart, né, Outra Vila? Porque eu não cheguei a pegar carro. Então a gente começa a embalar numa coisa e termina a história do... Bom, eu falei pra você que nós voltamos do Paraná, a gente ficou uma época no Paraná. Eu te mostrei o dossiê aqui, né, ó. O dossiê do meu avô. Isso aqui é tudo o dossiê do histórico do meu avô. Se você for olhar aqui, ó, todo. Tem 100 páginas aqui, ó. Essa data tá errada. Tá em 1937, não é? De 31, porque o meu pai tinha 3 anos de idade. É o alemãozinho que tá aqui, ele tinha 3 anos aqui. Aqui, Interlagos 48, Pacaembu, Piracicaba. Interlagos 49, quando ele bateu o recorde da categoria. 500 quilômetros de Interlagos 63. A última corrida dele em Piracicaba de Berlineta. Então, se você for folheando, você... Ó, Interlagos, ó. É tudo histórico, né? É, olha lá, ó. Francisco, Chico Landi, Francisco Marques. É o que você falou. Benedito Lopes, Amaral. Então, é só os caras da época. Então, se você for ver, tem a posição que largou. Olha lá, os carros, as corridas. Não, mas é, olha lá, a carreteira. Então, ou seja, eu sou desse meio. Nós já estamos na quarta geração. Isso aqui, ele começou a correr em 28. Eu não tive pra onde escapar. Bom, o meu irmão já tá com 73 anos, então ele já corria na época. E ele falou, vou começar a andar de Chevrolet. Então, ele começou a andar nas Estreanos Inovatos. Vou chegar aqui, eu tô te contando. A Speed é posterior. Não tinha Speed na época. Mas é posterior. Speed é posterior. Só que já existia, que começou na década de 70, andava tudo junto. Fusca, Maverick, Opala, com os pneuzão largo, paralama diferente. O Maverick da Hollywood. O Opala da Itacolomi. Entendeu? Depois começou a vir Chevette. O que que era a Divisão 3? Eram os carros de turismo preparadasso com pneu slick, paralama largo, tudo. Chamava-se Divisão 3. Só que dentro da Divisão 3 andava. Era classificado oito cilindros, seis cilindros. Porque tinha uma época que corria junto. Divisão 1, 2, 3. Divisão 4 já era outra coisa. Não era turismo. Era aqueles protótipos. Né? Bom, o que que aconteceu? Começou a separar tudo. Então a Divisão 3, antigamente, ficou só a Fusca. Já tinha saído o Opala. Já tinha saído o Maverick. Já tinha saído o Chevette. Já tinha saído o Fiat. Não tinha chegado o Passat ainda. Não tinha Passat. Então os Fusca dominavam tudo. Era o que mais tinha. Era a principal categoria. Então esse ficou. Hã? Esse ficou. Calma. Aí, depois, esse já andava. Mas não era essa pintura. Era uma outra pintura. O Arturo já andava. Então o Guaraná andava. O Ingo Hoffman andava de Brasília. Começou de Fusca. Depois foi pra Brasília. Então o pessoal. Tudo começou ali. Divisão 3. Depois é que começou a passar pra outras categorias. Foi pra Stock. Foi pra Fórmula. Isso e aquilo. Só que então a principal categoria era o Divisão 3. Bom. Chegou os Passat. Os primeiros Passat eram 1500. Já dava trabalho. Mas tomava a benga dos Fusca. Quando saiu o TS, complicou. Não era o motorzinho. 1600 também. Só que virava 8000. Mas era o AP, né? Não era o AMD. Era MD 1600. Era o TS. Não tinha AP ainda. Saiu o AMD 1600? O TS. O TS saiu em 76. O AMD saiu bem depois. O AP. Então o que que aconteceu? Só que começou a vir os equipamentos do Bertha pra colocar os Passat. Aí ficou um foguete. Aí não tem... Tração dianteira. O que que acontece? Você acelera nas curvas. Então o pessoal começou a acertar os Passat e começou a bengar os Fusca. Aí depois começaram a separar. Bom. Vou contar a história desse carro. Quando eu pisei Interlagos a primeira vez, foi 80, 1980, se eu não me engano. E o boxe, circuito antigo, era lá na curva do sargento. Porque os estreantes ficavam tudo lá embaixo. As estrelas ficavam tudo lá no boxe normal. Que nem era esse. Era um outro. Só que era tão sofrido porque eles davam pouca credencial pros participantes levar pra mecânica e se aquilo. Por onde eu entrei? No porta-mala do carro de corrida. Eu nem via entrar no Interlagos. Eu nunca tinha pisado lá. Só escutava aquele barulho quando chegou perto do portão, entra todo mundo no porta-mala. Eu e mais dois mecânicos. Vupi no porta-mala. Então, passamos embaixo da pista pelo túnel. Nossa, a hora que abriu o porta-mala, a gente tava onde? Dentro de Interlagos. No boxe do sargento. Só que ali, o que que acontece? Você treinava durante a semana, classificava todo mundo no sábado e todo mundo corria no domingo. Então eu entrei no sábado. E ficou lá domingo, sábado e domingo. Bom, enquanto tá fazendo uma coisa ou outra, as categorias tudo correndo. Me solta a divisão 3. Pra fazer a classificação, pra correr no outro dia. E nós estudamos olhando. O menino novo, eu tinha 12 anos, 13. A hora que eu vi os fusca passando, o aprendido deles são pinico, né? Porque eles são muito largos. É aquelas baratas, né? Muito largo. Então você vê, os paralama é largo, aquelas rodas largas, aqueles escapamentão tudo aberto, o carro colado no chão, aquelas pinturas doidas, né? Os pinico-atômicas, eles falavam. Então você ficava olhando aquilo, você ficava doido, cara. Porque o Opala que a gente andava, não tinha paralama largo, era pneu radial, as cruzes de Malta, que as S27. Os estoques também não tinha, depois é que passou. Aí a estoque começou a ficar com cara de carro de corrida. Até então era o escapamento e a pintura. Rapaz, soltou a classificação divisão 3, quem que me passa? Todo mundo, quem tá no meio? O original desse aqui, o Arthur, passou. Quando eu olhei aquela pintura, até hoje eu me lembro. Foi um choque pra mim quando eu vi aquela pintura. Essa pintura, quem fez ela foi o Sid Mosca. Nossa! Naquela época. Porque foi tendo evolução. Primeiro começou a laranja atrás, aí a lateral e a frente eram diferentes, depois fizeram a lateral, depois chegaram na frente, depois teve uma frente aerodinâmica. Quando eu olhei, foi isso aqui. E já era número 1, não era o 57, que ele começou com 57. Por quê? Porque em 80 ele já tinha sido campeão, e em 81 ele foi bi. Então quando ele foi campeão, ele começou a usar o número 1. Então quais são as revistas da época? Auto Esporte, Divisão 4 Roda, Motor 3, que o Marasa era o redator. Então era tudo que tinha nessas revistas. A gente ficava que nem doido naquilo lá. Meu pai comprava e eu olhava, foi criado nesse meio. Imagina, um moleque que nasceu numa família que desde 28 mexe com carro de corrida. Constrói o carro, prepara, faz. Nasci dentro de uma oficina, mudei pro Paraná quando era criança. Voltei nesse meio, sabe o que era moda? Maverick com as gaúchas desse tamanhão enterrado no chão. Usou palão de Weber, os Fusca, tudo que nem carro de corrida andando na rua. E tem nome, porque hoje em dia o pessoal tem um... Colocar nome, né? Antigamente tinha nome? Não. Hoje é... VEB, né? VEB? Velha guarda brasileira, né? Alguma velha... É que hoje os caras põem o nome nos carros, né? Ah, ali, a Kombi e a Zefa. É, então. A Kombi e a Zefa. Eu pensei que tinha. Não, o pessoal chama de Luxford. É um D3, né? Todo mundo fala, meu D3, D3, Divisão 3. Agora, eu tava vendo aqui... Peraí, deixa eu terminar. Não tem... Eu vou ter que cortar aqui pra fazer só essa parte falando desse carro. Pra entender a história dele. Bom, o que que aconteceu? Então, isso marcou. Depois teve o final. Foi passando, foi tendo o final, a categoria extinguiu. Uns carros foram vendidos pra outros estados, tudo. E esse carro sumiu. Esse carro ficou... Não sei que fim levou. Foi vendido lá pro norte e sumiu o carro. Não existe mais há muitos anos. O que que aconteceu? Eu só mexo com Fusca aqui e Opala. Então, entupiu tudo de Fusca de novo. Então, eu me fiz em cima de Fusca. E Opala, quando eu trabalhava com o meu irmão, porque só mexia com Opala lá. Com Opala. Olha lá, as fotos, todas as coisas, né? Entendeu? Então, o pessoal me procura pra fazer Fusca. E eu dou curso de motor a ar. Aí, eu peguei e falei, porra, eu tenho um monte de carro de arrancada. E eu queria fazer um de circuito que eu quero guiar no circuito. É um track day, né? Corri de kart, tem o título. Corri de moto, tem o título. Corri de arrancada, tem o título. De carrinho de autorama, tem o título. Falta só circuito. Então, eu queria fazer isso. Só que eu sempre tive vontade de ter um Divisão 3, só pra falar que tenho. Mais Divisão 3. Então, o que eu fiz? Eu tentei comprar uns 2 ou 3, não deu certo. Aí, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho tanta coisa, eu vou fazer um. Aí, eu lembrei que eu tinha as rodas do Fórmula. Aí, eu peguei e falei, então, beleza. O que eu fiz? Comprei um carro, documentado. Documentado, tá no meu nome e tudo. Arranquei a carroceria fora. Troquei os assoalhos. Dei o tratamento no assoalho. Fiz o vedante, reforcei. Tirei a carroceria, virei o contrário. Fui fazendo tudo. Catei o paralama, fui moldando tudo na lata. Fui moldando tudo na lata, o formato dele, porque ele é um tanto assim, mais largo. Aqui é tudo diferente. Esse aqui também é mais largo. Pra você acertar... Aqui é tudo fibra ou é lata? Tudo lata, por enquanto. Mas eu vou fazer de fibra. Porque se toma uma porrada aí, eu não sou funilheiro. Eu sei o que eu sofri. Só que eu tinha que ter um modelo. Então eu fiz, agora eu vou fazer o modo e vou fazer de fibra. Porque tem mais aquele pra fazer, tem outros lá fora. Isso aí vai ser um street pra andar na rua. Mas assim, ó. Esse carro vai andar na rua, tem documento. Só que eu tenho que pôr o pneu radial e trocar escapamento. E pôr os faróis no para-choque. Bom, o que aconteceu? Nós só tinha foto desse carro. Aí eu peguei e falei, eu quero um. Esse é policarbonato. Aí eu peguei, catei o carro. Eu comecei a brincar com o lápis. Pra ver se eu chegava nessas faixas tudo. Porque a gente só tinha a foto. Eu fiquei onze. Onze horas pra fazer o meio carro. Fazia o lápis, não dava certo, apagava. Onze. Pra fazer só um lado. Eu falei, cara, vai dar certo. Eu não sou pintor funilheiro, nada. E eu pintei esse carro no meu luto. Uma tragédia que aconteceu na família. E eu precisava ocupar a minha cabeça. E eu não conseguia trabalhar. Então eu fui fazer algo que eu conseguisse me dedicar. Aí eu fui fazendo, fazendo, fazendo. O Orlando Belmonte, que é o cara também que faz os policarbonatos. Ele tem um divisão 3 da época que ele corria. No site dele ele conta a história que ele vendeu, recuperou. E ele começou a levantar tudo em divisão 3. E eu compartilhei tudo com ele. Ele falou, não fala nada por enquanto. O segundo é que depois nós vamos colocar no grupo. Porque o pessoal sabia que eu tava fazendo uma réplica, mas ninguém imaginava. E a maioria é tudo gogó. Quando eu comecei a fazer, que eu comecei a pintar o carro, ele falou, agora solta. Então ele foi meu cupincha. E comecei a fazer ele. Então devagarzinho a gente tá fazendo. Vai montando ele pra correr. Então a história do carro é essa. É um carro que não existe mais. Eu fiz uma réplica do carro que eu gostava. O Fusca mais bonito que eu já vi de corrida foi esse aí. Então pra mim é um privilégio. Já tá indo pra um monte de encontro sem estar pronto. E tá fazendo sucesso. Pô, cara. Um monte de encontro. Ah, a família do Arturo ficou de vir aqui pra ver o carro, porque foi muito especial pra eles. E eu vou pedir pra eles pegarem aquelas canetas de anotar no pneu do kart. Escreveu o Arturo Fernandes aqui, o RH dele, e o meu vai tá aí embaixo, em vernizar. E imagina a família, cara. Isso não é comum, você fazer uma réplica o mais fiel possível, porque não tem outro pra você olhar. Foi tudo por foto, ninguém acredita. Aí os caras agora falam, pô, mas como é que você fez a pintura do Cid Mosca? Aí eu falo, olhando na foto. Fazendo. Mas minha mulher é artista. Então tem muita coisa que a gente puxa. Então de olhar eu sou bom de olho. Apesar que agora só tem um, mas eu fiz com um só. Ah, bom. A história tá contada. Beleza. Vocês perceberam que quando ele engata na conversa, ele vai, ele conta tudo até o final. Então eu vou dar uma paradinha, vou tomar uma água, pra gente voltar aí. Beleza? Bom, rapaziada, o papo tá bom, e aqui pelo jeito vai mais longe. Queria apresentar o Marcelo Trimelica de Poços de Calda, um amigão de 20 anos. E agora ele vai falar o que que ele faz. Ele dá curso, assessoria, o que mais? Fazer alguma coisa de manutenção, fabricando peça. Vende seu peixe agora. Bom. Ah, você tem, ele tem canal no YouTube também, qual que é o canal? Marcelo Amaral Trimelica, Trimelica Preparação, no Instagram também, no YouTube também. Eu queria esclarecer uma coisa. Eu sou o mesmo Trimelica de São Paulo, de Osasco, das arrancadas, rachas de rua na época, é o mesmo. O pessoal fala que ele morreu. Mas era no México, né? É. Agora é do México. Aqui ele morreu, morreu nada. Eu vim pro interior. Aí eu voltei pra ativa faz algum tempo. Então o pessoal achava que eu tinha morrido. O bug que empinava, a gaiola, os fusca que aceleravam na rua, é o mesmo. Tá tudo aí guardado, né? E o que que acontece? Lá não tem mais gente de viver. Violência danada, isso aqui, eu vim conhecer minha sogra, não voltei mais. Primeira coisa que eu fiz, eu olhei pro céu, vi um monte de estrela. Bom, fixei pra cá. Demorou um tempo pra interior, não é igual o capital. Até veio o que que eu vou fazer, fiz um monte de coisa. Tive escola de kart, tive equipe de kart, fábrica de bug, um monte de coisa. Aí eu falei que, sabendo uma coisa, eu vou voltar pra minha área. E hoje? Hoje eu tenho oficina, só mexe a maioria, tudo com Volkswagen e Opala, só com carro-chefe aqui. Você viu que tem de fusca lá fora aqui? Eu mostrei lá. Minha agenda tá lotada até o final do ano, eu não tenho vaga até o final do ano. Então o que que acontece? Eu fabrico peça de performance pra fusca também. Fabricação minha, eu fabrico. Então, deixa seu... Antes que a gente esqueça, você pode deixar o telefone e eu... Posso. Passa o telefone aí. 035-991-420-977. 035-991-420-977. Por quê? Você vai comprar as peças por aí, até original, de marca boa, ó. Não, não, não. Não vai. Eu não posso falar as marcas delas, porque eu vou ser processado. Tem vários vídeos meus aí explicando, tomando cuidado. Peças que antigamente eram boas, hoje você põe e você tá ferrado. Fora de padrão. Por quê? Não tem mais o controle de qualidade da Vox. Importado, a mesma coisa. Alguma só. Então, a gente dá um curso de... Não é um curso de preparação. Mas sem ele, você não faz a preparação. A gente destrincha uma semana direto. Pra quem tem... Quem não é tão leigo, é de segunda a sexta. Uma semana, cinco dias. E tem, por exemplo, se o cara vem de longe, onde ele... A maioria vem de longe, a pousada aqui na frente e o restaurante aqui do lado. Só não pode vir de regime, né? Comida mineira. Comida mineira é problema, cara. Como é que faz? Então, você não usa carro pra nada aqui. Então, é cinco dias batido. De manhã até a de noite. E depois do curso, vamos supor, o cara precisa de uma informação, você passa pra ele? Tem tudo. Eu vou te explicar como é que funciona. Eu vou dar uma pincelada no curso. Você vai aprender a mexer com ferramentas. Não é só a ferramenta de desmontar. Paquímetro, micrômetro, súbito. Torquímetro. Você vai saber torquímetro, parâmetros. Vai descobrir que medida que é. Quanto tem de desgaste. Um fio de cabelo no virabriquim pode retificar. O motor, o pessoal fala motor de fusca. Pelo que eu entendo, o segredo é medida e torque de aperto. O básico. Na verdade, nós estamos falando de três conceitos. Olha só como já começa a dificultar. Conceito fábrica, Volkswagen, é um. Conceito retífica, é outro. E conceito preparação. Conceito, é outro. Mas o básico é torque e medida. Isso também, alguns permanecem e outros modificam. Dependendo do conceito. Vamos pôr, no motor original. Você pode montar o motor original nos três conceitos. Esse aqui é de uma maneira, esse aqui é de outra e esse aqui é de outra. Então tudo isso, você vai aprender. Olha, você não sabia. Não, não. É que eu sempre escutei. Meu pai era mecânico das antigas. Ele falou, na época, você tem que saber torque é o motor e que a retífica respeite a medida. Tá, só que aí, vamos supor, o torque, dependendo da situação, vai mudar se uma biela é forjada, o torque é maior. Não, não, nós estamos falando de original aqui. Não tem problema. Se você vai chegar, se é prisioneiro grosso, é um torque, prisioneiro fino é outro. Sim. Certo? Bom, aí das medidas. Então o torque é mais ou menos parecido. As medidas de folga é diferente de concessionária, retífica e preparação, dependendo do que você vai fazer. Sim, sim, mas a ideia inicial é a mesma. Tipo, cai no que eu falei, a grosso modo. Pra quem vai vir fazer o seu curso... Vai aprender tudo o que eu tô te falando. Aí o que que acontece? Então você vai aprender a desmontar o motor, qual a sequência que desmonta o motor. Eu não ponho a mão em nada, só vou ensinando, o cara vai fazer tudo. Que ferramenta que usa. O que que na hora de desmontar você tem que ficar prestando atenção, vou ficar falando, ao qual você vai descobrir possíveis problemas, alguma coisa solta, estragada. Mas você vai explicar no computador, tipo agora, os cursos? Não, é raiz, amigo. É raiz, é do lado. A gente fecha a oficina, fecha a fábrica, não atende nada, só fica de uma a três pessoas aqui dentro, de função dela. Hoje em dia os cursos é uma tela de computador, o cara olha, é isso, isso, isso. Véio, eu não uso nem apostila. Sabe por que que eu não uso apostila? Estraga o aluno. Vou te dar um exemplo. Tá vendo aqui o que tá escrito? Se de longe eu ver o que tá escrito, eu não vou guardar. É uma lei da propaganda, eu também não sabia. Lembra que você tava me falando no youtuber? Vou te falar da propaganda. Aí me ensinaram o seguinte, quando você tem que fazer assim, pra você identificar o que tá escrito, você grava. Quando você dá a postila de mão beijada, que é necessário pra você ter tudo marcado e com parâmetro, o cara não... Porque não é pra você decorar. O meu curso, você entra dentro do motor e você entra dentro do motor com o aluno e ele vai ter que entender o funcionamento, senão ele não vai conseguir descobrir o problema e resolver outros problemas também. Então é um curso... Não é decorativo. É um curso de mão na massa. 100% Por isso que não dá pra fazer online. E raiz. E raiz. Porque esses motores têm que ser raiz. Não tem jeito. Bom, então, o que que acontece? O cara vai vir com um caderno e vai escrever, porque ele vai esquecer. Então, nessa dele escrever, ele já tem que prestar atenção no que ele tá escrevendo e entender. Presta atenção como é que funciona. Faz desenho, isso, aquilo, tudo e vamos indo. Bom, vai começando a desmontar o motor, desmonta inteirinho. Sacou, vira fora, pistão, tudo. Tá bom. Sabe como é que tira o anel pra você não quebrar? Tira um por um aqui. Eu mostro um e ele vai fazendo o outro. Ensino. Faz aí. Como é que você vai fazer isso à distância com o computador? É assim. Tu, 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 cuidado pra não cortar a mão. Desmontou? Beleza. Vamos desmontar o vira. Como é que tira as bielas? Depois tem posição pra montar. Como é que desmonta a ponta do vira sem estragar e como é que monta sem estragar? Desmontou tudo? Aí você já tá dando curso pelo YouTube aqui. Não, escuta só. Escuta só. É, escuta só. Aí, depois tem... Como é que lava? Tem o... Como é que lava? A luz de lubrificação. Como é que você ajeita em cima da bancada pra facilitar você pra conferir na hora de montar? Você não se ferrar, vai ficar tudo bagunçado? E o horário? É o dia inteiro? Dia inteiro. Das oito até as seis. Só para pra almoçar e, ó, de segunda a sexta. Quando a pessoa, às vezes, eu peguei um aluno aqui que ele tinha toque. E ele não sabia nem conhecer direito a ferramenta. Tive que fazer um curso de quinze dias pra ele. Teve um outro que era músico também. Eu fiz um curso de quinze dias pra ele, dez horas por dia. Ele saiu daqui e montou uma oficina pra mexer com Volkswagen. Hoje é referência, meu Espírito Santo. Bom, aprendeu tudo isso. Vai pegar o micrômetro, vão ensinar pra ele a descobrir que medida que tá. Olha como é complexo. Então ele vai saber se é standard, se é 0,25, 50, 75, 1, quanto vai. Qual é a diferença de 0,10, 20, 30, 40, 50, 60 polegadas a milímetro? Como é que manuseia o micrômetro? Como é que você vai medir a carcaça, cilindro? Isso é um curso de manutenção de motor a ar e é um curso de metrologia também. Você aprende as medidas, né? Na verdade, você tem que conhecer e saber lidar com ele e consertar ele. Então aqui você vai sair daqui com apto, vai dependendo da pessoa, a você desmontar, verificar, fazer a manutenção e montar com qualidade e do jeito certo. E isso até pro cara que tem um Fusca, que tá cansado de levar em mecânico... Ué, vem direto aqui. Ele fazer ele mesmo. Wagner, vem gente que é proprietário do Fusca, quer fazer só pra ele. Tem gente que quer aprender pra quando levar no mecânico, o mecânico não enrolar ele. Tem gente que quer fazer pra ganhar dinheiro que gosta, não só o dele. Tem menina, tem uma menina que veio aqui, ela é engenheira mecânica. Ela quer aprender, veio pra saber como é que é o curso. Bom, você vai aprender a medir. Então você vai escrever quais... A standard é isso aqui, 25, papapá, como é que você faz pra identificar. Depois, você vai aprender a identificar quanto tem de desgaste, lembra que eu falei do filho de cabelo? Pra você saber se precisa retificar ou não. Não o cara da retífica. E quando você chegar na retífica, você vai chegar e falar, pega o micrômetro. Mede aqui, vamos medir aqui. Tá vendo? Conferir, conferir as meninas da retífica. Certo, mas o cara vai ver que você sabe. Ó, você vai retificar, eu quero que você deixe com X. Tá bom, vai passar pra 0,50, mas 0,50 cheio? Com quanto de folga? Você vai falar, eu quero que deixe com X de folga, dependendo do projeto. O cara já vai olhar e vai falar, opa, como ele sabe isso? Não é bobo. Eu vou conferir. Exato. Então ele vai saber o que... Ele vai falar pro cara o que ele quer que faz. Não é a retífica que vai falar. É o aluno que ele vai saber e vai falar. A carcaça, tudo. Tudo bem, aprendeu a mexer com tudo isso daí? Tudo bem. Vamos fazer os ensaios pra montar. Não é vai montando, não. Ensaia só o virabiquim, ensaia só o comando. Se tiver algum problema, o que que acontece? Monta os dois. Olha só, não é fácil, não. Por isso que você vai ali na esquina, o que ela monta de qualquer jeito é um preço. Entendeu? O nego fica me criticando. É muito cheio de mimimi. Faz aí, então. Eu acho que o capricho... Faz aí. O capricho e conhecer cabem em qualquer lugar. Bom... O problema, eu já vi mecânico montando um motor de fusca em área, no chão. A gente não é o melhor do mundo. Mas, peraí, tudo tem um critério. Então o critério eu vou ensinar. Aí o que o cara vai querer fazer ou não, mas ele vai aprender do jeito certo. Vai aprender a sequência de montar depois os ensaios. O que que não pode fazer que o pessoal faz da cagada. O que que é o jeito certo de fazer. Qual é o processo. Qual que é o segmento. O que que vai montando primeiro. Que cuidado que tem que ter. Nossa, eu nunca imaginei que era química. Não que nenhum faz assim. Você vai aprender. Eu vou estar ensinando a diferença dos métodos. Vai montando coisa por coisa. Tudo. Até ficar pronto. Ficou pronto? Funciona. Na bancada. Bum. Bum. Beleza. Isso já demorou três dias. Porque o primeiro... Normalmente é três dias. Pra fazer tudo isso. Porque o motor que usa aqui, ele não vai ter que mandar pra retífica. Tem motor que nem nem retificado tá. Mas funciona. Que é pra ele saber a diferença. Funcionou? Espere os filiais. Esgota o óleo. Repete o processo. Eu vou ficar só olhando. Então o cara vai repetir todo o processo. Vai estar praticando. E o entendimento também. Por quê? Ele vai olhar o que ele anotou. E o que ele não sabe, ele vai perguntar pra mim. Vai aproveitar que tá aqui. Provavelmente, ele tem dois dias pra fazer isso. Ele vai fazer. Então ele já praticou e já sanou as dúvidas dele. Terminou o curso? Acabou ali? Acabou o curso aqui. Por quê? Eu tenho um grupo de WhatsApp que é de alguns alunos que trabalham no meio. Ah, você também tem esse grupo? É um pós-curso. Porque você não pode ficar sozinho. Eu tenho mais de 40 anos de motor de Volkswagen. Eu tô com 57. Com 6 anos de idade, eu já tava dentro de uma oficina. É lógico que eu não sabia. Mas eu já lavava a peça. Tava vendo meu pai mexer. Eu nasci dentro de uma oficina. Mas eu fui pra oficina trabalhar com ele com 6 anos. Lembra o que eu falei? Minha família mexe com isso aí desde 28. Hoje, se você pegar um cara, um ajudante, pedir pra ele lavar a peça... Entendeu? Bom, o que que acontece? Terminou o curso? Porque tem coisa que eu pego hoje que eu nunca vi na vida. Você também vai pegar. E o que não tá no curso? O cara que sabe tudo não sabe nada. Entendeu? Aí o que que acontece? Você esqueceu. Então, porra, eu não peguei isso. E agora? Joga no grupo. A gente deixa todo mundo interagir pra ver se alguém já pegou ou não. Todo mundo vai aprender. Então, você nunca vai estar sozinho. Marcelo, eu tô com essa situação e esqueci. Ou então, o que que eu faço agora? Faz uma videochamada aí. Faz assim, assim, assim. Então, você nunca vai estar sozinho. Bom, rapaziada. Vocês viram que aqui o curso... Não é porque você pagou. Tem que chegar e vir com vontade. Você quer aprender? Como é que chama o seu canal do YouTube? Repete. É... Marcelo Amaral Tribilica. E o telefone? 035-991-420-977. Tá lá. E tem mais de 170 vídeos. De tudo quanto é jeito lá, fazendo comparação. O Instagram? Você tem Instagram? O pessoal usa bastante Instagram, né? Eu não tenho nem a senha. Quem mexe pra mim é outro. Não, o nome do Instagram. É, eu acho que é Tribilica, né? É, procura lá. É, tem outro cara que usa meu nome, mas mexe com do Sarino. Eu vou ver se eu... É. Na descrição. É. Entendeu? Tem outro Tribilica aí que mexe com negócio de dança, de música, isso aqui. Não, esse aí só mexe com o Fusca. É, eu falei, então... Bom, Tribilica. Ó, deixa eu só ver um negócio aqui. Quem que é o rapaz do Solventex mesmo, que patrocinou a gente lá no... Maurício. Maurício Oil. Ó, o Maurício Oil é amigo do Tribilica também, ó. É, o pessoal da minha família fazia o carro de corrida dele, que é esse aí, um deles. Ah, é bom saber que eu gosto... Ô, Maurício, nossa, gente boa demais, e pilota pra caramba. Meu, o cara boníssimo, pessoa, boníssimo, velho. Legal, vou mandar lá. Nossa. Bom, rapaziada, vamos se despedir aqui. Curso Volkswagen Hercule. É, eu não sou Nutella. Quem quiser aprender sobre Volkswagen refrigerado a vento... Marcelo Tremelica. Aproveita que eu tô vivo, que a gente não sabe até quando a gente vai poder dar esse curso. É, a gente só sabe que tá ficando velho quando os amigos começam a morrer. É. Então... Mas, ó, tem uma lei. Tem uma lei que a gente que faz competição de automóvel, kart, isso aqui, é o seguinte. Quando você tá em primeiro, você tá de cara pro vento. Não tem que ficar olhando pra trás, olha pra próxima curva, deixa os de trás e ficar preocupado. Ultimamente, só tô andando o rabo do galo. Bom, rapaziada, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscrevam. Não esquece de hypar o vídeo e acompanha nosso amigo Marcelo Tremelica lá. É, queremos agradecer também, porque o pessoal tem deixado o like, a plataforma vê e começa a indicar o vídeo. O número de inscritos tem crescido. Tem crescido. Né? Às vezes não dá pra responder todos os comentários. Quando é pouco inscrito ou pouco comentário, ainda dá. Agora, quando é um montão, não tem como. Então, não fica chateado. Mas deixa um joinha. Se inscreve, né? Pra você tá ao par do que tá acontecendo. Deixa o seu comentário, porque, de repente, o seu comentário pode ser a matéria do próximo vídeo. Eu faço isso. Ó, esse é professor, hein? Né? Então, quer dizer, é lógico que não dá pra responder, às vezes, o que não é relativo ao vídeo. Mas, às vezes, aquela sugestão que você deu, a gente leva em conta e a primeira oportunidade a gente faz o vídeo. Mas é importante pro canal você deixar seu like, você se inscrever, você compartilhar, deixar sua sugestão, dar um joinha. Então, isso tem acontecido. A gente vê que o número de pessoas que é inscrito, com o número de pessoas que deixou o like, era muito pequeno. Às vezes não chegava a 10%. Então, tem aumentado isso e a gente quer agradecer. Que não custa nada deixar o like lá. Não custa nada. Não custa nada. Se assistiu, não paga nada. Você não tá assistindo? Mesmo que você achar que é uma porcaria, dá um negativo. Faz a crítica, mesmo que for. Não pode ser destrutiva, mas a crítica sendo positiva. Positiva não é que você tá falando bem da gente. Mas uma crítica que a gente vem a crescer. Né? Não é lugar pra desabafar. Tem um negativo que quando embala na conversa eu vou falar nada. Não, mas é verdade. Então, obrigado. Vamos lá. Rapaziada, até a próxima. E até a próxima. E aí